e Bueno moçada, mais um programa sem alambrados pela sua Lagoa TV hoje um programa como outros especiais que já tivemos aqui na Casa de Cultura do município de Itapes. Essa Casa de Cultura que é ligada à Secretaria de Educação do município e quem coordena ela é o meu grande amigo Márcio Lima Santos. O Márcio é um cara pessoal, que é o nosso entrevistado desse programa, que tem esse breve currículo aqui que eu vou dizer pra vocês Peão Farroupil, identidade e região em duas gestões, diretor cultural da entidade e região, palestrante em seminários, sefora e oficinas tradicionalistas, avaliador de concurso de prendas, guris e Peão Farroupilha pelo MTG em várias regiões tradicionalistas conforme curso de formação tradicionalista e curso de avaliadores. Olhem só quem eu estou entrevistando hoje. Avaliador da 43ª Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul em 2013, em Santana do Livramento e conselheiro da 16ª região. Depois dessa bagagem toda, gente, eu digo pra vocês sem sombra de dúvida que o bate-papo desse programa Sem Alambrados é com um dos caras que mais tem essa bagagem cultural que mais conhece a nossa tradição gaúcha. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Marco. É uma satisfação recebê-los aqui na nossa Casa de Cultura do nosso município de Tapes, um local histórico vamos dizer assim um local que infelizmente um pouco esquecido pela nossa população pela nossa comunidade de Tapes mas um lugar que a gente tem uma história rica do nosso município um lugar que a gente se encontra também encontra-se aqui tradição, tradicionalismo e folclore do Rio Grande do Sul tanto é que basta a gente pegar um dos nossos livros aqui da nossa galeria das nossas estandes a gente vai abrir ao desfolhar um livro vão ter toda a história do Rio Grande do Sul a história do Brasil do nosso folclore que é tão rico e me relacionando ao currículo que você falou meu amigo eu gosto eu gosto sempre de lembrar nas entrevistas nas palestras nas oficinas que eu realizo pelo Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul que eu acredito que o maior aprendizado que a gente obtém desse tradicionalismo além das amizades eu acredito que a amizade é uma coisa que fica eterna assim como o conhecimento e a cultura a cultura e a arte ninguém tira de ti tudo que tu aprender é uma coisa que vai te ficar para o resto da vida mas não adianta nada meu amigo Marco nós termos cultura estudarmos sobre a nossa tradição sobre o nosso tradicionalismo sobre a nossa formação do povo gaúcho se guardarmos isso para nós então eu acho de máxima importância a gente trabalhar principalmente com crianças com escolas que eu gosto muito de trabalhar Marco nessas oficinas tradicionalistas e palestras onde a gente consegue elevar esse nível cultural dessas crianças e fazer com que essas crianças tenham esse conhecimento que muitas vezes apenas ouvem em casa do seu pai do seu avô do seu tataravô em histórias antigas mas na realidade essas crianças não vão de fato abrir um livro não vão sentar um minuto vão ouvir uma palestra e vão entender o porquê daquelas palavras o porquê daquele folclore o porquê das vezes os netos rirem de um avô falar uma palavra que eles não entendem o significado então tudo isso é cultura então nessas oficinas eu estou programando uma oficina agora para esse próximo final de semana num evento que está acontecendo em sentinela do sul no rodeio vai ter duas oficinas eu vou trabalhar no sexto e no sábado em oficinas com palestra também levando abordando a rede escolar desse município além da parte de tradicionalismo meu amigo a gente está levando está ensinando essa gurizada sobre nós de lenço nós vamos levar 12 tipos de nós de lenço para ensinar para essa gurizada vão ensinar o mate o nosso chimarrão os modos de fazer a história do nosso chimarrão vamos falar um breve resumo sobre a história do nosso churrasco entre outras oficinas depende muito do tempo foi um convite que eu recebi de uma entidade nova de um CTG novo que está se formando em sentinela do sul que é os guapos de sentinela que eu tenho a felicidade de como conselheiro da região for na minha gestão como conselheiro que eu fui procurado por esses amigos tradicionalistas encaminhei toda a documentação junto com eles para um movimento tradicionalista gaúcho já estão com o Alvará para nossa felicidade foi muito rápido e então essa entidade tradicionalista não vai ser a inauguração dela mas a gente já com essa atividade campeira junto do rodeio já iremos então começar com essas atividades culturais e artísticas ensinando a segurizar o que é a tradição gaúcha eu quero te fazer duas perguntas Márcio tu já abordasse bastante aí sobre o teu papel que eu acho que é um papel fundamental nesse meio nosso da cultura gaúcha mas eu quero te perguntar duas coisas com que idade tu começasse a despertar esse teu amor pelo Rio Grande a preservar e a cultuar a nossa tradição e de como é recebido a nossa cultura gaúcha aonde tu vai além fronteiras tipo o que eu li no teu currículo Goiás Mato Grosso como é que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que o pessoal recebe isso como é que funciona lá em cima Márcio Marco eu comecei na vida tradicionalista há mais de 30 anos na realidade mas eu era eu assistia porque assim Marco a minha família o meu pai a minha mãe eles gostavam do tradicionalismo mas o gostar deles era totalmente diferente do meu eles gostavam de ir almoçar num domingo no CTG durante a semana farroupilha voltava eu morava no interior na realidade morei até os meus 17 anos no interior aqui no Butiá interior de Tapes então assim a gente desde pequeno de 6, 7 anos a gente esperava chegar a semana farroupilha que o pai chamava de parada então vai chegar as paradas do dia 20 então a gente esperava muito eu e meus irmãos por esse momento para participar do desfile de cavalarianas na nossa cidade e aí meus irmãos também participavam da semana farroupilha mas voltavam no domingo que encerrava a semana farroupilha e não viviam mais o tradicionalismo e eu sempre tive muito gosto de estudar de abrir um livro de pesquisar sobre a rede todo mundo falava em revolução farroupilha revolução farroupilha e eu gostava eu tinha vontade de aprender o que que seria revolução farroupilha o que que nós montava a cavalo por que que nós se piochava com a nossa piocha gaúcha saia ficava a semana toda com maior orgulho e zelo pela chama crioulo então essas curiosidades me fez abrir os livros para estudos e isso que eu fiz aí comecei a estudar 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 Marco e comecei a participar dos eventos tradicionalistas uma pessoa que foi uma incentivadora e que me ajudou muito que foi a Thais Gerhardt né que foi prenda na realidade quando era prenda juvenil a gente começou a participar junto e aí não parei mais né Marco daí eu comecei a participar a dançar no CTG dancei algum tempo mas eu sou bem sincero eu acho que a gente tem que ter essa sinceridade quando se fala em tradição tu pode me perguntar tudo sobre a história do Rio Grande do Sul mas eu não gostaria que tu me pedisse para me fazer três danças tradicionalistas de CTG de Invernada tu já me viu dançando alguma vez dança de Invernada em CTG é raro então assim não que eu não goste eu admiro demais essa vida de dançarino de CTG mas é uma uma vida que eu não escolhi como tradicionalista eu escolhi essa vida de estudar de avaliar concurso fazer oficinas e prosperar esse meu conhecimento eu acho que nada contra mas os dançarinos eles se apegam muito no dançar no ensaio no dançar no ensaio no rodeio no Enarte no rodeio do Enarte e esse conhecimento fica para eles e eles nunca são exemplares eles nunca eu nunca se eu sou dançarino de Enarte Marco eu nunca vou conseguir dizer eu estou 100% dançando bem não eu tenho que ser melhor porque eu tenho que ser melhor que o Marco que está dançando em determinado CTG eu tenho que ser melhor que o Kevin que está dançando em outro CTG eu tenho que chegar e tirar 10 enquanto ele tira 9 existe muita competição e nessa vida tradicionalista que eu levo não a gente não não é competitivo a gente só tem este gosto de ensinar na realidade eu acredito que seja a minha missão vamos dizer assim que Barbosa Alessa deixou que é o meu ídolo até me emociono quando falo dele porque eu já li todas as obras de Barbosa Alessa e eu acredito muito que é uma missão que ele deixou ao Enarte lá da beira da lagoa de Itapes do município de Itapes um município tão pequeno que as pessoas não valorizam cultura aqui no nosso município não valorizam nunca nos valorizaram como tradicionalistas e artistas muitas vezes não falando só como tradicionalista não é Marco tu que vive nesse meio artístico também representando a nossa cultura gaúcha a gente sabe o quanto é difícil a gente sair representando eu muito e a Ana Paula Labres que foi terceira prenda do estado do Rio Grande do Sul representando aqui o nosso município a gente concorreu junto eu concorri a Pião em São Borja e ela em Porto Alegre conquistando o título e eu ficando em terceiro lugar então assim Marcos muito tempo de estudo muita dedicação as pessoas não valorizavam então assim muito passei fome em evento não tenho vergonha de dizer e porque eu ia só com o dinheiro de passagem eu era na Paula e graças a Deus em cada lugar do ponto do Rio Grande do Sul a gente tem um amigo e onde tem um tradicionalista amigo tem uma lona um churrasco a gente não passa fome então assim e respondendo a segunda pergunta dos eventos em 2013 fui convidado a fazer um curso pela CBTG que é a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha que tem sede em Mato Grosso fui a convite porque as pessoas me viram o meu trabalho dentro do Rio Grande do Sul e me convidaram para fazer esse curso passei no curso fiz duas provas de curso lá provas escritas e provas teóricas com entrevista com o presidente da CBTG e há dois anos então entrei por ciclo seleto de avaliadores do Brasil e incluindo vários estados como o nosso Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Mato Grosso Mato Grosso do Sul Bahia Roraima Acre e Alagoas e Brasília que entra o Planalto Central essa prosa está boa demais gente o Márcio tem muita coisa para nos dizer e vocês vão ver tudo isso num segundo programa como é de costume quando a prosa é interessante quando o fato é gostoso a gente vai ter um segundo programa com certeza do Márcio Lima Santos aqui com a gente Márcio deixa teu abraço aqui e convida para o próximo programa por favor eu gostaria então de deixar um quebra costelas do tamanho do Rio Grande a todas essas pessoas que são ligadas a cultura que aprecia a cultura do nosso município e aquelas pessoas que estão nesse momento nos assistindo seja bem-vindos a TV Tradição ao seu programa Marco aqui na Casa de Cultura Rui de Quadros Machado estamos sempre à disposição para falar de cultura e tradicionalismo um forte abraço e até a próxima edição se Deus quiser